Você sonhou que mastigava fígado humano? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Um homem com uma faca e garfo cortou uma cabeça humana no prato branco acima da sobrancelha e dava para ver por dentro. Eu saí da mesa, uma outra pessoa com fígado e outros órgãos em um prato. Me ofereceu o fígado cru e me deu um pedaço e eu pus na boca. E eu ia para a rua com o copo na mão, mastigava o fígado, era muito ruim. Eu jogava o fígado mastigado no copo e acordei com ânsia de vômito. Bom, sonhar que um homem está cortando a cabeça de outro na mesa sobre um prato branco pode representar repressão de emoções ou pensamentos negativos. Você precisa aprender a lidar com o seu mental e cancelar pensamentos negativos. A cada vez que os pensamentos negativos vêm ao seu mental, você dá-lhe um carimbo. Cancelado, cancelado, cancelado. Vai carimbando no seu mental até dissolver aquele pensamento negativo. Sair da mesa indica uma tentativa de evitar ou fugir de uma situação desconfortável na vida. Talvez você tenha feito escolhas erradas. E uma pessoa que oferece fígado e outros órgãos pode representar a absorção de energias negativas. A sensação de vômito indica a necessidade de liberar ou livrar-se das influências negativas à sua volta. O sonhador que acorda com náusea indica que existe uma forte reação emocional aos medos e às ansiedades, mas isso tudo muito subconscientemente. Está havendo realmente uma guerra contra coisas negativas. E a reação subconsciente que a pessoa tem faz com que ela acorda com essa ânsia de vômito e esse nojo. Bom, praticamente você viu pessoas caníbais no seu sonho. Isso também está representando escolhas erradas que você fez na vida e no tangente a todas as áreas, inclusive na espiritual. Crenças negativas. Porque as crenças negativas nos linkam a coisas macabras e traiçoeiras. Daí você não tem como se escapar de se enojar de um passado aí. Por isso que você está tendo esse tipo de lapso noturno negativo. Você precisa dormir mais, dormir ouvindo meditações positivas. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Ali eu tenho playlists que ensinam você a fazer uma carta mágica para si. E ensina também a importância de uma carta mágica na sua vida. As minhas playlists, elas orientam você quanto à confecção da carta e também esclarecem a importância dela na vida de uma pessoa. É preciso ocupar a mente enquanto se dorme, mas ocupar com coisas positivas. Esse tipo de sonho ali, ele é um pouco pesado, porque onde tem consumo de carne humana, como esse fígado, pode estar representando ali que pessoas à volta, elas têm influência negativa sobre o sonhador. São pessoas que mexem com macumbaria, magia negra, ocultismo. Então, é importante se determinar e se manter longe de pessoas tóxicas, pessoas que mexem com coisas secretas, cheias de ego. Bom, o mais importante desse sonho é que a sonhadora, ela pegou o fígado mastigado e devolveu para o copo. Então, é claro que somente a pessoa que sonhou vai saber de que se trata, mas esse copo na mão, ela regurgitou aquilo no copo. Então, ela está devolvendo, é positivo, mas não deveria nem ter mastigado aquilo. Bom, é preciso buscar crenças positivas, uma espiritualidade limpa. Existe muita gente tomando água suja pensando que a água dá mais divina qualidade e não é não. O que esse sonho pode falar? Que a pessoa ou ela está entrelaçada com crenças traiçoeiras e macabras, ou ela está no cotidiano interagindo, subjugada, a gente que anda aí entrelaçada com o espiritismo, com todo tipo de coisa suja, maligna. Porque essas pessoas que estavam no sonho ali são pessoas caníbaes. São gente que mexe com pirâmide, são gente que mexe no sistema financeiro, na contravenção penal, são gente que não se importa com o bem comum e muito menos com o bem para todos à sua volta. São pessoas aí de espírito suíno. E é disso tudo que a sonhadora precisa se livrar. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente o amor cristão, e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso para as assertividades aí, para que tudo fique bem na sua vida e bem consigo mesmo. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.